Hoje é dia de jogar carros na boca de um super gorila! Fala, galera! Aqui é o Abbott e olha o tamanho deste King Kong, mano! E olha a boca dele, cara! Cabe certinho um busão gigantesco! Galera, bora pra mais um react de BNG Drive Jogando carros em animais, estruturas e destruindo totalmente, acabando com os carros Ó, esse já conseguiu de primeira dar na língua do gorila, velho! Carro da polícia acelerou! Eu quero ver mesmo os carros gigantescos! Sei lá, um ônibus, um caminhão, um barco entrar na boca desse gorila Acabou e foi engolido pelo gorila! Galera, se você apoia esses reacts madeirões de BNG Drive Deixa o like e se inscreva no canal pra receber mais vídeos de reacts madeirões Olha, velho, que fácil! Todos conseguem cair na boca do gorila? Ó, agora já tá vindo um carro maior! Será que ele cabe na boca desse super King Kong? O que não é o gorila? É o rei dos gorilas, o King Kong Deu no nariz, mas foi pra fora e esse não conseguiu acertar E vai cair no super abismo destruidor Virou pó, velho! E pegou fogo, hein? Todos estão pegando fogo Era isso que eu queria! Um super busão tunado! Mano, nossa, podia acertar bem na boca, né? Ah, vai passar! Não, cara! Ia ser perfeito se entrasse na boca do gorila E isso, super busão destruidor! Nossa! Acabou com tudo! Olha isso, virou uma placa de metal, velho! Acabou com tudo, hein? Esse destruiu bonito! Carro do hambúrguer! Bora ver esse! E depois bora pro próximo desafio, pra próxima rampa! Porque nessa aqui, mano, é sempre a mesma coisa É ir direto na boca do gorila, acertou no dente e ficou preso no dente Cara, bora pra próxima rampa! Olha isso! A próxima rampa já começamos com uma ambulância Ou é um carro do bombeiro? Mano, é uma ambulância carro do bombeiro Super tunadona! Que isso, velho? É o tamanho da roda? Olha a roda dessa ambulância bombeiro Dá tchau pro roguiangue que nós vamos pular E cair na boca do tubarão E tem um portal? Olha, mano, tem um portal! Que isso, cara? Ué! Nossa, mas... Nossa, ele cai ali e teleporta pra montanha E ele cai da montanha que daí destrói tudo Então o objetivo dessa rampa é acertar o portal dentro da boca do nosso... Olha, mudou do nosso tubarãozão! Mudou a pista, mano! E agora? Nossa, agora gostei, mano! Tá, a pista dá na água Cuidado, mano! Já tem um tubarão ali esperando E tá o tubarão do portal ali Será que você tem que ir no tubarão do portal? Ou você continua a pista? Ah, não, não vai ali não! Vai no Hulk! Eu acho que agora vai teleportar pra outro lugar, mano! Vamos ver! Ué, mas o que é isso, mano? Teleportou muito longe! Onde será que tá? Vamos identificar vendo... Olha lá, olha lá o Ruggiang dando tchau! Então a gente teleportou pro mesmo mapa Olha, ali, ó, o Ruggiang... Ali o Hulk! Nossa, vai dar na boca do jacaré! Errou a boca do jacaré! E caiu no mar, hein? Mano, esse jacaré podia se mexer e dar uma mega bocada no carro, né, velho? Que pista é essa? Essa é a pista que dá no tubarão ou no Hulk? Que dá no tubarão! Bora lá e bora ver se ele vai se teleportar pro mesmo lugar ou vai ser em lugar diferente! Se não acertar o portal, não teleporta! Teleportou! Olha, foi em lugar diferente! Ah, não! Foi em uma montanha, mas parece uma montanha diferente! Ah, uma montanha diferente, mano! Agora sim, eu gosto desses carros totalmente modificados, velho! Olha o tamanho das rodas desse Monster Truck! Velho, vamos pegar só os carros mais maneirões do jogo! E tá novamente na pista do tchau do Ruggiang, que dá direto no tubarão boca aberta! Acertou? E errou! Não vai teleportar! Nossa, acabou com o Monster Truck, mano! Eu gosto é desses carros grandões, velho! A destruição é sempre imensa! Mais um Monster Truck! Vamos ver a pista que ele tá! Ó, get a load of this! De novo na pista do Ruggiang e do tubarão! Acelera, amigão! O motorista tá bem tranquilão! Bora lá! Dá tchau pro Ruggiang e vamos com tudo! Agora vai, vamos ver pra onde o Monster Truck vai teleportar! Tá, nesse tubarão ele sempre vai numa montanha! Ah, foi na mesma montanha lá! Ih, parou! Vai cair! Caiu! Nossa, agora vai girando até lá no abismo, mano! Não vai sobrar uma roda! Ó, tem uma roda ainda! Essa roda tem que cair! Última chance da roda cair! Caiu! Virou sucata! Ué? Mudou de pista, mano! Mudou de pista do nada! E estamos aqui com esse carro, novamente com uma roda esquisita e com dois tripulantes! O piloto e o copiloto, né? Acelerou! Bora ver, surpresa! Que isso? Olha o cocôzão! Temo... Olha o cocô! Nossa, grudou na cabeça do cocô! Literalmente, velho! Grudou no novo do cocô! E agora sim, busão escolar! O carro principal desse jogo! Com três pessoas! Pô, busão, você tá levando só três pessoas, cara! Por que você não lota isso daí? Vamos ver se o busão vai passar o cocô ou ele vai empatar com aquele carrinho esquisitão! Eu acho que não vai passar! Pô, busão besta! Busão besta, cara! Não conseguiu nem passar na pista! Vai se destruir todo! Olha os bancos saindo do lugar, velho! Monster Truck Megalodon! Bora lá, dá um super pulão! Acelerou! Ah, por que que você foi virar? Vai dar no cocô de novo! Pô, cara! Ninguém consegue passar pelo cocô! Eu quero ver mais pra frente o que que tem ali! Eu não consegui nem ver os personagens! Ah, olha esse caminhão, cara! Caminhão do exército! Esses caminhões do exército são muito fortes! Só que ele tem que pegar bastante velocidade! Porque eu queria que ele passasse o cocô, né? Ele é lento demais! Ah, acelerou! Foi reto! Mano, desvia do cocô! Ah, cara! É impossível! Olha isso, cara! É impossível passar! E esse carro aí? O carro tem o zoinho? Tem uma sirene? E tem um turbo? Ah, esse é bom, hein, mano! Troca de pista? Não, né? É a mesma pista! Acelerou! Vai com o turbo, porque agora você vai conseguir passar e vai chegar lá no final! Foi com tudo! Vamos voando! Ah, não para no cocô, mano! Não! Ai, bateu! Conseguiu passar! Nossa, a boca do jacaré! Destruiu o jacaré! Bora pra próxima rampa! Próxima super rampa! Começamos com uma ambulância de São Francisco! Nossa, olha o tanto de personagem, velho! Vamos lá, a rampa é parecida com a última, só que é diferente! Tem o azul babão, temos o cocô, temos morcegos... Nossa! Olha, é bem parecida com a última, mudou um pouquinho e o primeiro já conseguiu dar direto na boca do peixe demoníaco! Nossa! Olha esse Monster Truck, mano! Vamos lá, Monster Truck! Mano, tem os personagens muito diferentes, né? Acelerou! Passou o azul babão, passou o cocô, passou os morcegos, passou o jacaré e bateu no bebezão! É o bebê do Toy Story, né? Novamente, o caminhão do exército que a gente descobriu na última rampa! Mano, que ele é fraquinho! Ele é mais fraco que os outros carros, velho! Vamos lá, caminhão do exército! Vamos tentar imitar! Não se esqueça, galera! Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Mano, cara! O caminhão do exército é o mais fraco de todos! Ele se destrói muito fácil! Olha o motor! Acabou com tudo! Olha esse carro! Só tem carro bizarro nesse jogo! Olha, tem uns carros muito massos pra vir aí, né? Ah, mudou a pista! Do nada, mudou a pista! Vamos curtir essa pista, então! Passou o primeiro e perdeu a direção e se moeu tudo! É legal ver nos personagens, né, cara? Olha que legal! Nossa, vai dando a lava! Será que vai passar a lava? Será que essa lava queima? Eu acho que queima, né? Queimou, acabou com tudo! Nossa, a pista é gigantesca! Pensa numa pista difícil de terminar, mano! Eu gosto desses carros diferentão, mano! Olha isso! O que que é isso? É uma mistura de... Não sei nem dizer, eles colocaram umas rodas nada a ver, velho! Eu acho que essas rodas só vai atrapalhar o carro! É perigoso não pular nem no primeiro ali, ó! No primeiro salto é perigoso já perder, ó! Quase! Quase perdeu! Tá indo melhor com o outro já! Nossa, bateu! Agora tem que ser um super salto! Bateu na mão! Boiou tudo! Mano! Vai passar o outro! Vai conseguir saltar! Parou direto na boca do jacaré! Olha isso! Mais um carro bizarrão! Cara, essas rodas diferentes não deixam nem pegar velocidade! Tá melhor que o último! O último, na verdade, bateu ali no braço, né? Pegou fogo! Pegou fogo e se lascou, né? Boiou tudo! Bateu no Kinder Ovo! Quem diria! E pra finalizar essa rampa, vamos com o maior de todos os Monster Trucks! Olha o tamanho desse carro! Vamos lá, mano! Passou o primeiro! Agora o segundo obstáculo é a rampa! Ah, vai bater! Boiou tudo! Galera, bora finalizar com mais um desafio! O último desafio é especial! Porque, mano... Nós vamos ver carros sendo destruídos por bolotas gigantescas! Mano, olha isso! Quero ver qual carro vai conseguir desviar dessas bolotas de concreto, mano! Ó, esse nem destruiu tanto! Vamos ver os próximos! Dois carros agora e tá viram as bolotas da rampa ali! Cara, eu acho que se eles forem muito rápido, eles conseguem passar, ó! Mas assim não conseguem, ó! Assim não tem o que fazer, velho! Eu quero ver qual carro vai ser rápido o bastante pra desviar das bolotas! Três carros agora! Mano, o primeiro talvez consiga passar! Qual o primeiro passou? Olha, eu falei, velho! Se for muito rápido, consegue! Olha, os dois... Os três conseguiram! Eu acho que nisso daí ninguém morreu! Agora morreu! Agora foi! Mas dois sobreviveram, hein? Talvez três! Foram bem agora! Será que agora vem quatro carros? Agora carros de corrida! Esses vão passar! Eu acho que esses daí vão conseguir passar tudo! Ah, não deu! Au! Eu acho que só o primeiro conseguiu passar! O outro eu acho que se lascou! Ó! Mas o primeiro... Ah, morreu também! Os dois se lascaram, velho! Mas quase, hein? Por muito pouco! Eu acho que nesse as bolas vieram adiantadas, cara! Olha, agora o caminhãozão, hein? Nossa, essas bolas vão bater com tudo! Câmera lenta! Vai passar? Não passou! Pegou no último segundo! E acabou com o caminhão, mano! São bolas de boliche, velho! Ah, o caminhão conseguiu! Olha, ele conseguiu, mano! Que sorte! Então, galera, se você curtiu esse vídeo de React, maneirão de B&Drive, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Comente qual jogo vocês querem ver o vídeo de React ou qual jogo vocês querem ver o álbum jogando! Muito obrigado por assistir! Aquele abraço! Valeu e tchau! Tchau!